E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Neonor no valor de R$222,00, ela tá minimal year com float 0.09. Pra você participar do sorteio dessa Alp incrível, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas no CSGO.net. E mano, se Deus quiser, hoje a gente consegue um profitezinho bem mais. Se você é novo aqui no canal e gosta de vídeos abrindo caixas, fazendo upgrades, fazendo contratos, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu estou com 768 dólares e 726 bonus points para abermos muitas caixinhas. Inclusive tem as novas caixinhas do Rick & Morty. Olha só que legal, olha a caixa do Rick. Inclusive faquinhas e luvinhas muito interessantes. Morty, faquinha e luvinha da hora. Player 2, achei legal. A do Screaming Sun. Tem Guts, Crimson Web, USP, que é o Confirmed, Buskill, Shantikos, luvinha top, Acaneon. Legal também. A do Mr. Mizx. Mizx? É assim que fala? Mizx? Mr. Mizx? Tem faquinha, tem faquinha Bullet Queen. Tem também a caixa do Grumflummatis. Grumflummatis? Grumflummatis? Sei lá, eu não sei falar inglês, galera. Aqui, tem uma Desert Eagle Cold Red, uma Galil. Tem, é... custa 70 centavos essa caixa, né? Mas vamos começar aqui abrindo 5 caixinhas do Fallen. Como quem não quer nada, tranquilão, suaveira, tá ligado? Bora. Ô, Fallenzão. Tá, me deu duas USPs e duas AKs. Legal. 258 dólares. Ok, não posso reclamar muito, não. Três caixas do Fallen agora. Vai vir faquinha ou luvinha, eu confio, ó. Dedos cruzados. Faquinha ou luvinha, Fallenzão. Veio duas AKs e uma Neonor. Ok. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra conseguir aquela skinzinha bem filé, bem nicezinha, entra pelo link que tá na descrição. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom SALLO. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar o fundo da conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skin, você clica aqui em With Skins utiliza o cupom SALLO e adiciona fundos da conta. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Viaje 2AP, seleciona o boletozinho bem nice, utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Além dos 35% de bônus utilizando o cupom SALLO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é uma Talon Doppler no valor de R$3.200. E pra participar é só utilizar o cupom SALLO e quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior a sua chance de ganhar. O cupom SALLO é ilimitado. Você pode utilizar ele 10, 20, 30 vezes. Aí vai a quantidade de vezes que você quer depositar no site. Lembrando que você ganha 35% de bônus em cada depósito. O link do formulário pra participar do sorteio aí da Talon tá na descrição. Então vamos lá. Agora vamos começar a brincar com caixa mais pesada. Tem caixa de luva. Ai, meu Deus do céu. Vamos brincar na caixa de luva. Ai, caraca. Pera aí, vou vender essa P90, vou vender essa AK, vou vender essa USP, vou vender essa AK, vou vender essa USP, vou vender essa AK e vou vender essa AK. Essa Alpineonora eu vou guardar pra sortear pra vocês, exclusiva no vídeo de hoje. Tamo com R$1.118. E a gente vai abrir simplesmente quatro caixinhas de luva. Ai, meu Deus. Vem Pandora, 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 Pandora. Ó, veio uma Amphibius e uma Polygon e uma Spearmine. R$1.500. Mano do céu. Gode demais. Gode demais. Eu vou vender essa luva e essa luva. R$642. R$642. Vou abrir mais duas caixas de luva. Aquela Amphibius. Eu tô em dúvida se eu pego a Amphibius ou a Polygon pra mim. As duas são muito lindas. Passa, passa. Puta, agora deu bem ruim. Não, essa daqui valeu a pena. Só essa daqui que foi ruim. Vou abrir mais uma caixa de luva. Bora. Ai, meu Deus do céu. Como é que deu bom, mano? Ai, agora deu ruim. Vamos pro aprimorabeito. Aprimorabeito. Vamos tentar transformar essa Driver Globes Convoy em uma. Ai, meu Deus. Podia tentar pegar uma faquinha que combine com essa luva, né, mano? Sei lá. Uma... Uma outra... Não, mas a Polygon já tenho, né, mano? Sei lá. Uma faquinha que combina com a luva. Uma M9 Casey Hardened. Ai, deu ruim. Pô, eu queria uma Casey Hardened, hein, mano? O que que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Eu vou vender essa luva, mais ou menos. Deixa eu já solicitar. Vou solicitar essa Neonor. Vou solicitar a Polygon e a Amphibius. Ai, eu decido qual que eu vou ficar com ela. Lembrando que essa roupa Neonor é de vocês, tá? Ocorreu um erro no mercado. Ih, a Polygon ocorreu um erro na hora de pegar ela, pelo visto. Vamos tentar de novo. É, provavelmente alguém pegou essa luva antes de mim. Então vai ter que ser Amphibius mesmo. E vamos vender 800 dólares. E agora a gente vai atrás de uma faquinha pra combinar com a luvinha que a gente pegou. E o que melhor do que uma Casey Hardened podendo vir toda azul, mano? Casey Hardened. Tá, já joguei 170 dólares pra tentar ganhar. Safe do Safe. Safe Papito. Boa demais. Ainda temos 680 dólares. Vamos tentar várias skins Casey Hardened. Porque vai que uma vem boa, tá ligado? 300 dólares pra ganhar uma Carambit Casey Hardened. Safe Papito. Boa, 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 boa. Boa demais. Ainda temos 300 dólares. Vamos atrás agora da Butterfly. Da Butterfly Casey Hardened. Safe Papito, mano. Mano, esse upgrade, cê é louco. Temos 86 dólares. Dá pra gente ir atrás de uma Ursus, Casey Hardened. A win, a win na Ursus. Ih, deu ruim. Mas ok, mano. Mas ok. O nosso upgrade nos deu três facas Casey Hardened. A gente vai solicitar todas as três pra ver se uma delas, pelo menos, dá bom. Ih, caramba. Ocorreu um erro no mercado. Como assim, mano? Calma aí. Vamos tentar de novo. Vamos dar uma olhada na Luvinha e na Alp que já chegaram. E depois a gente volta. Deve ter dado algum erro na hora de comprar. Vamos manter a calma. Chegou a Luva, ela veio testada em campo e vale 650 dólares. E chegou a Alp, ela veio pouco usada e vale 42 dólares. Antes de aceitar essa Alp e essa Lua, vamos dar uma olhada nelas dentro do jogo. Vamos lá. Mano, a Luvinha veio bonita com float 021. Muito top. Já vou pegar ela pra mim aqui. Não quero nem saber. Já aceitei, ó. Filé. E vamos pegar aqui também a Alp Neonor. Perfeito de vocês. Vale 222 reais. Pra participar do sorteio dessa Alp Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Olha que Alp sensacional. Float 0.09. Agora vamos tentar pegar essas outras faquinhas, mano, pra ver se dá certo. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Tava dando algum erro no mercado, vocês viram. Vamos ver se agora vai. Tá verificando o status da compra. Se tudo der certo, vai chegar as faquinhas pra gente. Esperar, vamos esperar. Não tem a calma, só não. Não tem a calma. É, ocorreu um erro em uma, ocorreu um erro em outra e... Opa, a Carambit deu certo. A Carambit deu certo. Pelo menos uma, né, mano? Vamos tentar aqui a M9 de novo e a Butterfly. Porque eu não vou vender essas skins, sério mesmo. Elas são muito top que eu vou vender. Eu tenho dinheiro na Steam? Não, eu tenho um real na Steam. Eu ia falar pra gente abrir umas caixinhas. Opa, deu certo a compra das outras duas também. E a gente vai pegar a mais top. A gente vai pegar a mais top. E, mano, essa luvinha vai combinar demais com essa safira nossa também. Opa, chegou a Butterfly. Ela veio testada em campo. Todo mundo assim, ó. Todo mundo assim pra ela vir muito azul. Essa parte aqui dela... Se você olhar ela de lado, assim, parece uma Blue Jump. E olha só. Mas, infelizmente, não. Ela tá com pouquíssimo azul. Vamos torcer pras outras virem com mais azul. Chegou a M9. Ela veio bem desgastada. Vale 271 dólares. Todo mundo torcendo pra ela vir com muito azul. Ei! Não. Infelizmente, não. A chance de vir uma Blue Jump é, tipo, quase nula, galera. Mas a gente tem a esperança toda vez. Agora o que restou pra gente de esperança é a Karambit. Eu diria que a mais top vai ser por último. Tomara que dê bom. Chegou a Karambit também. Ela veio minimal. E... Veio praticamente Gold Jump. Mas... Vamos deixar essas facas lá no site. Que mais tarde eu tento solicitar de novo. Vai que muda a skin, né? Vem uma Blue Jump. Aí se vier, eu posto no Stories do Instagram pra vocês verem. Tá. Agora vamos dar uma olhada nessa luvinha que a gente pegou hoje. Nessa Alp que a gente pegou hoje. E vamos combinar essa luva com essa faquinha aqui, minha. Vamos ver lá dentro do jogo. Muita gente deve estar se perguntando aí. Saulão, que tatu que você fez? Que dá com esse plástico aí no braço? Não, eu só terminei o leão, galera. Eu só terminei de pintar ele, o leão, a coroa e tal. Aí ficou. É que como tá com plástico, não vai dar pra ver muito bem. Mas no Instagram eu vou postar uma foto dela depois pra vocês. Ó, tamo aqui do lado CT. Mano, a luvinha tá da hora. Nossa, pera aí. Olha essa combinação de Rubi com Amfíbios, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E a Alp de vocês combinou também com a Luvinha, hein? Pra participar do sorteio dessa Alp, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mans! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho